Os governantes da América do Sul vão se reunir nesta terça-feira em Brasília, no que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva apresenta como um retiro para reativar a integração de uma região com divergências ideológicas e crises internas. Com exceção da presidente peruana, Dina Buluarte, os outros dez líderes foram confirmados e começaram a chegar para a primeira reunião regional de alto nível em quase uma década. Depois de serem recebidos um a um por Lula, os presidentes se reunirão em duas sessões, primeiro com pronunciamentos individuais e depois para debate informal, seguidas de um jantar no Alvorada, residência oficial do presidente brasileiro. Todas as discussões serão a portas fechadas e uma declaração final com uma posição comum ainda não está garantida. A ideia do retiro proposta por Lula é que os países possam discutir com franqueza problemas comuns. Segundo a secretária brasileira para América Latina e Caribe, Gisela Figueiredo, o encontro terá três objetivos. Os dois primeiros são retomar o diálogo para buscar uma visão comum e acertar uma agenda de cooperação em temas como saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente e combate ao crime organizado. O terceiro objetivo parece mais complicado, encontrar um caminho para um novo mecanismo de integração sul-americana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto